Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Robb, se mais nada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos falar um pouquinho de como melhorar nossas armas que estamos pegando aí com essa nova atualização Bom, eu vou mostrar aqui, só pra gente poder fazer um tutorialzinho rapidinho O que acontece gente, quando você vem aqui na nova atualização, você vai ter dois tipos agora de armas especiais que seriam as armas que vão até o nível 40 ou as armas de Elite Cuba, certo? ou as armas que você pega com as imãs de Pavlos, beleza? Eu estou fazendo algumas missões aqui, então é o seguinte, vamos falar sobre essa arma aqui, as armas da Tenete Tenete, tá vendo? São armas que vêm na irmã de Pavlos O que acontece, quando você vai farmar lá, vou deixar no finalzinho aqui do vídeo, os dois vídeos que você aprender como fazer isso aqui, se você não souber e como melhorar a arma, porque às vezes o status é bem fraco, tá? Quer ver aqui, vou mostrar pra vocês aqui, vamos fazer bem rapidinho aqui pra vocês entenderem Eu vou equipar duas armas iguais, só pra ter uma ideia Só que é o seguinte gente, vou ter que formar duas armas, tá? Se eu vim aqui, vou colocar meu equipamento pra você ver aqui ESC, equipamentos, inventário Vou mostrar uma coisa pra vocês nas minhas armas aqui Vamos aqui, nas minhas armas, certo? E vou escrever Tenete Tenete, tá? Olha só, você fala, pô, mas por que você está pegando duas armas iguais, tá vendo? Tenho duas da Detron, que eu já peguei Tenho duas daqui também, ó, tá vendo? Da Envoy, tá vendo? Certo? E tenho duas também da Tetra, tá? O que eu quero mostrar pra vocês? Como melhorar um pouquinho essas armas Se eu clicar aqui, ó Não aparece aqui, ó Deixa eu mostrar aqui no meu inventário mesmo Ó, no nacional, tá? Eu vou equipar uma arma aqui, ó Ó, essa é a Detron, tá equipada, certo? Se eu vim aqui equipar Você vai perceber que essa arma aqui, ó Ela tem 34.4 de dano de gelo Certo? Beleza? E essa aqui, ó Ah, fica mais fácil, pera aí Vou mostrar pra vocês de uma maneira mais Pra vocês entenderem aqui Porque aí até é bom Porque talvez nem todo mundo sabe, tá? Eu vou vir aqui no meu sindicato Aqui, ó No meu universo E vou clicar aqui, ó Certo? A Detron Puxa, qual que eu passei da Detron aqui? Não tem o nome Detron, né? Pera aí, deixa eu ver se aqui Tá, se quer ver Vai Detron, certo? Essa Detron aqui, ó Ó, tá vendo? Arma Detron, certo? Ela tá com bônus elétrico 43%, certo? E eu peguei com Volt Beleza? Ó, beleza 43% e peguei com Volt Agora deixa eu ver aqui Um outro se eu vou lembrar aqui Não, não é Detron Pera aí que não tem nome, né? Essa aqui também não Vamos ver qual que eu vou Pegar Detron Essa aqui também não Rapidinho Essa aqui também não Essa também não Vamos ter eliminado Convertido, convertido, convertido Eliminado Essa aqui é Tetra Tetra Essa aqui eliminado Beleza Deixa eu só ouvir aqui, ó Essa aqui é Detron Essa aqui é Detron Essa Detron aqui Certo? Eu peguei ela de gelo Tá? E eu peguei com Revelante Beleza? Com 34% Presta atenção Certo? E essa minha última Detron Que eu vim pegar agora Ela veio com o que? Ela veio com elétrico, né? Porque eu peguei ela com 1 Volt Certo? Presta atenção Peguei com 1 Volt Vai vir elétrico Se eu pegar aqui com o Revelante É isso aqui Se eu pegar com o Revelante Ela veio com Gelo Fechou? Agora é o seguinte Também tem 34% Poxa, não Mas como que eu faço pra aumentar isso aqui? Não levo mais O máximo, gente? Por enquanto É 60% Vale a pena? Vale Vamos ver Vou mostrar pra vocês aqui Vamos pegar uma arma minha Que eu já Upei Tá vendo? Essa aqui tá upada Certo? Só se eu equipar ela aqui Ela tem gelo Só que eu posso melhorar ela aqui Vou vir aqui aprimorar Só que digamos que Eu peguei com o Revelante Peguei com o gelo Mas eu não gosto de fazer gelo Porque o gelo O gelo dá uma radiação Certo? Você pode também fazer Uma outra configuração aqui Mas digamos que você quer fazer ele Com corrosivo Dá um exemplo Certo? Vai precisar Com o caio elétrico Você vai vir aqui Só que tá com 30 e quantos por cento A minha aqui? 34% Se eu equipar aqui Certo? 34% Marca bem esse número Certo? 34.4 Agora digamos que eu vou querer aprimorar essa arma E vou vir aqui em ações O que a gente tem aqui? Fusão de valência Desmonte uma arma compatível Para transferir uma versão aprimorada Do seu bônus de dano Para essa arma Entendeu? Cuidado gente Se você tiver Tipo você buildou uma arma sua Colocou forma E você colocou lá Um catalisador Faz a fusão na arma Que você não tá upada Tá? Gosto aqui Tá vendo? Essa minha aqui Dano elétrico Tá vendo? Ó lá Ela tá aqui Com 43.1 de elétrico Certo? Vou clicar aqui Aí eu tenho a opção Tá vendo? Eu tenho a opção 1 Atenção A opção 1 Manter ela glacial E aprimorar Ou trocar Para elétrico Entendeu? E vou na opção 2 Como eu quero trocar o meu atributo Eu vou colocar na opção 2 Certo? Ó lá Aprimuar de tron De cola Tá vendo? De ola Certo? Ó O resultado dela Tá vendo? Ela vai pra 47 Tá vendo? O processo é irreversível Fundir O que vai acontecer aqui Gente? A partir do momento Que eu quero Quer ver? Vamos ver o inverso Quanto vai dar Só pra ter uma ideia Tá vendo? Olha só Coloquei a 34 43 Até eu tirar uma dúvida Eu tenho essa dúvida também Tá vendo? Se eu fundir 34 Com essa arma Eu vou pra 47 Show? Agora deixa eu fundir o contrário Como essa arma aqui não tá buildada Vou equipar aqui Vou colocar ela elétrica Certo? Detron elétrica Tá vendo? 43 Agora eu vou aprimorar E vou fazer o inverso Vou criar ações E vamos aqui Até pra gente tirar a dúvida Vou pegar Vamos colocar elétrico Opção 1 Tá vendo? 47.5 Beleza? 47.5 Mesma coisa 47.5 Vamos lá cancelar aqui Vamos voltar aqui Só pra tirar mais uma dúvida Porque até a vez eu confundo Detron de novo aqui Equipar Aprimorar Vamos aqui Essa aqui tá Opada Essa aqui é opada Vamos lá E vamos colocar essa arma aqui E vamos deixar com opção 2 elétrico 47.5 Então quer dizer A ordem não vai influenciar Gente Eu tinha uma dúvida Essa mês Alguns amigos Não vai influenciar Não influencia Tá vendo gente? Então você pode manter ela O que eu vou fazer? Eu vou trocar a minha arma principal Certo? Precisa atenção De 34.4 De glacial Pra ser 47.5 De elétrico Beleza? Vou confundir aqui Fundir E lembrando gente Você fez isso aqui Inreversível Você tem duas armas Vou ficar só com uma arma só Beleza? Fundir Ok Fusão de valência Certo? Agora a minha arma Deixa eu voltar pra você ver E vou aprimorar ela O que aconteceu com ela? Olha lá Entendeu? Tá com radiação Beleza? Olha lá Show Você pode também mudar pra outra coisa Bem que aqui Aqui tá com fogo E gelo Vamos fazer um teste aqui Agora Já que você tá aqui Vamos ver se eu colocasse um Um ígneo E vamos colocar aqui Só pra finalizar o vídeo Vou colocar aqui Um Isso aqui Gasoso Tá vendo? Ela ficou com radiação Gasoso Se eu inverter aqui Vamos ver se eu tiro Vou tirar o tóxico Vou colocar aqui Um gelo Gelo Não Deixa eu ver elétrico Corrosivo Interessante Vou ver aqui Como fica agora Ela ficou aqui Com radiação Corrosivo Interessante Tá vendo? Tá vendo? Se eu colocar gelo aqui Agora Vamos colocar gelo aqui Vamos por um gelo Glacial Esse aqui Esse aqui é gelo Presta atenção Vamos tirar aqui O Vou tirar o fogo Não Deixa eu tirar o Tóxico aqui Deixa eu ver se eu tiver Esse aqui Vamos ver como ficaria Esse aqui Às vezes ele dá uma bugada Eu prefiro fazer assim Pra voltar Ó Radiação Magnetismo Tá vendo? Agora se eu inverter aqui Ó Vamos ver se vai mudar Alguma coisa Vou aprimorar de novo Ó Ó Radiação Magnetismo Entendeu? É Mudou Aqui não mudou nada Mas Vamos fazer o seguinte Essa arma aqui Vai ser legal Eu acho que é corrosivo Corrosivo Fica legal aqui Né? Corrosivo Deixa eu pôr aqui De volta Aqui ó Tá pra gente brincar Aqui ó Corrosivo Lembrando gente Depois se quiser melhorar ela Não tem importância Tá? Você pode trocar também aqui Cadê o Pistol Pestilência Aqui ó Vamos tirar o Esse aqui também seria Esse aqui não é tão ruim não Tá vendo? Quer ver ó Vamos deixar isso aqui Pra ver Vai ser um viralzinho Ó lá Virar a radiação Também é legal Tá vendo? Eu gosto também do viralzinho Tá? E aí você vai ficar brincando com ela Aí o que acontece? Agora vamos voltar aqui ó Tá? Vamos aqui pra aqui de novo Ó Tá? Pra finalizar Ó lá 47.5 Quer dizer Eu tenho que pegar mais uma arma dessa aqui ainda Eu tenho que pegar uma arma dessa aí Com o status bem mais alto Pra tentar bater aí uns 55 Provavelmente eu pego mais uma ainda Pra aprimorar isso aqui Pra deixar com 50 60 Se vir muito fraca Não dá pra deixar nos 60 Tá? Mas se vir com 40 e pouquinho Já dá pra bater ali nos 60 Quase viu? 57 58 Falou gente? Espero que tenham gostado do vídeo Essa que é a maneira de você estar usando Os faltáveis Ah quer ver? Eu tenho uma outra arma aqui Deixa eu pegar aqui também Vamos fazer mais uma Uma outra Deixa eu ver quantas eu tenho aqui Eu tenho acho que uma Essa daqui Quer ver ó Eu tenho uma secundária Aqui ó Vamos aproveitar também E mostrar também Aqui ó Tenente Vou bater Tenente Ó Vamos lá Tenho duas aqui Tá vendo? Opa Que interessante Essa aqui Tá com 43 Elétrico E essa aqui Tá com 25 Vamos fazer essa aqui Tá? Vou transformar ela elétrica também Tá? Vamos lá Essa aqui eu vou deixar Vou deixar ela com gelo Tá vendo? Ó A de baixo Tá com 43.7 E essa com 25 Nossa Tá baixa aqui Rapaz Isso aqui veio ruim Vamos aqui Faz aqui ó E vamos aqui Aprimorar De novo Ações Fusão de Valência Vamos lá usar essa aqui Que eu peguei lá 43 né E vou manter glacial Tá? Ó lá Ela foi de 25 Pra 48 Melhorou Vamos fundir Fundir Beleza? Ó lá Aí já ficou Melhorou Beleza E eu tenho agora Uma tetra Vamos fazer também Na tetra? Vamos pegar aqui A tetra É uma Vamos lá Vamos ver Tenente Ó lá Tetra Tá vendo? Temos duas Temos essa aqui Minha com 48 Ó Glacial E essa aqui Com 48 Não Desculpa 42 Vamos ver lá Gente Ó Uma tá com 48.1 Certo? E essa aqui Tá com 41.2 Vamos ver Ó Vou manter essa aqui Certo? Vamos aqui aprimorar Vamos aqui Ações de novo E vamos em fusão de Valência Vamos lá Vou pegar essa aqui Eu vou manter Ela Agora essa aqui Meu Eu vou pegar Eu vou pegar elétrica Vou pegar elétrica Vou pegar elétrica Ó 47 para 52.6 Hum Legal hein Eu vou pegar Eu vou pegar mais Essa arma aqui Viu? Vou deixar tudo 60 Vou fundir aqui Tá? Então com isso Quer ver? Agora se eu vim aqui Ó Ela foi pra quê? Magnetismo Beleza? Vamos lá Vamos ver se eu tenho Mais alguma arma Tenant Acho que eu tenho Só isso Tenant Ah Peraí Vamos lá Equipamentos Inventário Vamos ver se eu tenho Mais alguma aqui Porque assim eu já faço Também outra Lembrando gente Quando você tiver Essas armas aqui Você tem que pegar Tem espaço Tá? Vamos só pegar aqui Tenant Tenant Vamos lá Eu tenho o quê? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito É Bom O que eu vou fazer agora Eu vou dar uma farmadinha aí De novo Pegar mais uma arma aí Pra fundir Pra deixar uma mais forte ainda Essa aqui tá boa Essa minha arma aqui tá boa Beleza gente? Então assim Como funciona a situação nossa aqui Você vai ter que fazer Várias vezes aqui Tá? Ah Onde você pega Só vou deixar rapidinho aqui Onde você pega Só pra finalizar aqui Tá? Então você vai ter que fazer Fazer essa missãozinha aqui Plutão Certo? E aqui E hidra Aí você vai capturando E fazendo Falou? Se você já tem gostado do vídeo Aí já tiramos algumas dúvidas Eu também tinha algumas dúvidas Se você tiver alguma sugestão aí Gente, tá? E E essas armas de Valências Armas de Tenet Me fala depois Quais vocês estão fazendo aí Qual que você achou Que ficou melhor Qual é o atributo Que você tá dizendo Que tá mais interessante Tá vendo? 52 Ó Legal, né? 52 E essa aqui tá com 57 E só Falou? Deixa aqui no comentário Até que tenham gostado do vídeo E até mais Oh Se inscreve no canal Às vezes a pessoa não se inscreve no canal Se inscreve aqui, ó Tá? Pode deixar o menininho aqui também Ó Ele aqui, ó Feliz Deixa o like Deixa o like Que eu vou gostar Gente, deixa o like no vídeo aí, vai Custa nada De graça Só pitar o dedinho ali Alô Tchau Deixa o like, por favor Tchau Esse aqui Esse aqui Ainda vou fazer uma buildzinha Nesse aqui Ainda Ela tá com quantos porcento Ela tá com esse aqui? Ela tá com 56 Mapai Vou pegar mais um Pra deixar no 60 Fala, gente Até mais Deixa o like Tchau 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 Tchau